Olá pessoal, tô aqui pra passar mais um relaxamento, mais uma opção de normalização do músculo diafragmático, beleza? Manobra essa facial, puramente facial, não é uma manobra muscular, tá bom? Aquele relaxamento do diafragma que a gente faz aqui caiu, a gente não consegue atingir o músculo diafragmático passando os dedos simplesmente abaixo das arcadas, porque o músculo diafragmático é muito grande, ele tem origens no externo, vai até a lombar, tem origens nas costelas do quarto e do quinto espaço intercostal, então ele é um músculo extremamente amplo, em que nós não conseguiremos a sua normalização simplesmente passando os dedos e o paciente vai sofrer demais com essa liberação, beleza? Essa manobra foi passada por mim pelo Léo Seteveira, gratidão Léo. Olha só, a Gabi está aqui do lado esquerdo, portanto o diafragma sai do quarto espaço intercostal dela, altura do mamilo aproximadamente, e ele termina nas últimas costelas, beleza? Então eu vou fazer uma manobra facial aqui, minhas mãos estão voltadas uma pra outra, eu vou pré-distender por conta das crimps forms, da fássia, e aí eu vou ver pra onde o diafragma dela está facilitando. Percebam claramente que o diafragma dela está facilitado pra frente e pra baixo. Então aqui eu vou trabalhar pra frente e pra baixo. Eu vou dar um lift pra fássia se remodelar pra onde ela precisa, pra onde ela quer, sem perder a distensão, a pré-distensão primária que eu dei na face. E aí nós retestamos. Pra trás, pra frente, pra cima e pra baixo. Tecido normalizado. Beleza? 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 Obrigado.